Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. E nessa quarta-feira um homem foi preso por violência doméstica. Ele foi encontrado morto dentro de uma cela em Autazes. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. O crime foi dentro de uma das celas da 39ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Autazes, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Wellington Frank Cruz Pires, de 34 anos, havia sido preso na última terça-feira, suspeito de agredir a mãe e o irmão dele. Na manhã desta quarta-feira, os moradores do entorno da Delegacia de Autazes ouviram gritos. Os policiais foram até a cela e encontraram a vítima já sem vida. De acordo com a Polícia Civil, dentro da cela onde o Wellington foi assassinado, haviam pelo menos 22 presos considerados de alta periculosidade e que aguardavam julgamento. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a morte, mas até o final da tarde desta quarta-feira, nenhum perito aqui da capital havia ido até o município de Autazes para periciar o corpo da vítima. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. Uma adolescente foi apreendida depois de esfaquear um empresário no centro da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o crime aconteceu por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira. O empresário estava dentro desta galeria quando tudo aconteceu. Ele saiu da galeria por volta das 9 horas da noite, aqui na Marechal Deodoro, no centro de Manaus. E de acordo com informações repassadas pela polícia, com uma faca de cozinha, a adolescente teria atingido a cabeça e a costela direita do homem. Ele teve o pulmão perfurado e foi socorrido por uma equipe do SAMU. A vítima seguiu para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima falou que não conhecia a jovem e não tinha sofrido ameaça anteriormente. Antes de esfaquear, a adolescente teria ameaçado o empresário. A jovem suspeita foi localizada pela polícia e apresentada na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Isso aconteceu aqui na Marechal Deodoro e com certeza essa adolescente vai pagar pelo que fez. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Bruno. E a cheia dos rios já afeta dezenas de municípios do Amazonas. Em Manacapuru, na calha do Médio Solimões, a situação é de atenção. Joyce é comerciante. Trabalha no centro daqui do município. Aqui é uma área mais baixa, próximo do rio, onde sempre alaga. Prejudica muito até as vendas. Às vezes não tem nem como a gente ir fazer maromba, por causa de madeira que não tem como conseguir. Mas por enquanto, neste local, a subida das águas é só uma ameaça. Já em outras partes, a cheia é realidade. Antes era fácil passar por aqui. Era. Essas estudantes até pensaram em encarar o local inundado. Mas desistiram. Eu vim pra cá, só que tá muito ruim. Não dá pra passar? Não. Nesta outra rua, até uma ponte foi construída. Manacapuru está em estado de alerta. O município sofre com as consequências da cheia. Alguns bairros, como este aqui, estão com as ruas submersas. Onde antes passavam carros e motos, agora tem a terra beta. O local também virou brincadeira para as crianças. Dá medo brincar aí? Dá. Mas vocês brincam assim? É. De quem vocês brincam aí? É... Eu brinco de manchar perna. E não são só as crianças que se arriscam. Olha aí a dona Maria. Enfrentou a água pelo joelho. Tá difícil porque a gente vem com a água aqui, né? E cadê a ponte? Que não tem ponte. Pois é. A Defesa Civil de Manacapuru já iniciou o trabalho para atender as pessoas que correm risco com a cheia. 500 famílias já foram cadastradas no bairro Correnteza. Vamos passar esses dados para o Estado. E daí, então, eles vão mandar o recurso, né? Para beneficiar as famílias afetadas. Dona Adelaí é uma das pessoas que serão beneficiadas. Ela sabe que cheia por aqui é sinônimo de muita dor de cabeça. Tenho medo mesmo de ela chegar aí e invadir, né? Este ano, Manacapuru já recebeu ajuda humanitária de mais de uma tonelada. 41 famílias foram beneficiadas, inclusive as que moravam no bairro Terra Preta. Aqui, o barranco deslizou. Duas pessoas morreram, entre elas, uma criança, que era sobrinha de Dona Elinete. Depois de uma chuva, desabou, pegou a casa do meu irmão e morreu. Maria Eduarda, que tinha 7 anos, e mais o Pará, um senhor que morava ali na beira do seu Valdemar. Sua sobrinha, no caso, que morreu? Morreu. O acidente foi em fevereiro. Para evitar mais problemas, a Prefeitura tirou as pessoas que também moravam aqui. Elas estão no aluguel social. A Justiça Federal do Amazonas começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação no processo que investiga um desvio milionário do sistema público de saúde do Estado, desarticulado durante a operação Maus Caminhos da Polícia Federal. O Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia. Nós estamos aqui na sede da Justiça Federal, que começou agora há pouco a audiência das nove testemunhas de acusação da operação Maus Caminhos. A operação foi desencadeada em setembro do ano passado e terminou na prisão de 16 pessoas envolvidas em um desvio milionário de mais de 220 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. 16 pessoas foram presas, entre elas o líder da organização criminosa, o médico e empresário Mohamed Mustafa, que inclusive ele veio e chegou agora há pouco escoltado por policiais militares para acompanhar a audiência. Ele não será ouvido hoje, porém tem essa oportunidade, ele pode escolher e ele veio até aqui para ouvir as testemunhas de acusação. Ao todo, nove serão ouvidas hoje, duas pela parte da manhã e sete durante a tarde. Dia 3 de maio, mais sete testemunhas de acusação deverão ser ouvidas aqui na sede da Justiça Federal. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, às 10h50 da manhã e a cobertura completa desse caso da Operação Os Caminhos a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Até lá! E agora vamos falar de esporte. As meninas do Iranduba enfrentam hoje o esporte de Pernambuco na Arena da Amazônia e ontem elas treinaram forte para esse jogo. Antes de começar o treino, muita descontração. É, mesmo depois da derrota para o Corinthians, a primeira no campeonato, elas não ficaram desestimuladas. Até durante o treino físico, eram só sorrisos em campo. Isso tudo porque apesar de terem perdido de 1 a 0 para o time paulista, as meninas de Iranduba acumulam muitas vitórias. A gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente sabia que contra o Corinthians, pela primeira partida elas terem perdido aqui e jogar em casa seria uma partida muito difícil. E foi, a gente jogou bem, o resultado foi uma consequência de um lance, mas a gente jogou bem, a derrota faz parte do jogo, nem sempre a gente vai ganhar, mas a gente não se abalou com isso, a gente continua trabalhando forte. Mas apesar da derrota contra o time paulista, as meninas do Iranduba continuam na primeira posição da tabela do campeonato brasileiro feminino. O Hulk da Amazônia tem a mesma pontuação do Corinthians, mas elas têm a vantagem do saldo de gol. Continuamos sendo o líder do nosso grupo, estamos buscando uma condição de classificação logo, e como temos tido só vitórias, a gente vai trabalhar em cima disso. E para continuarem líderes, elas pegam pesado nos treinos. Com certeza é um jogo difícil, a gente já jogou contra elas na casa delas, na primeira rodada lá, então a gente sabe que é um time compacto, que joga bem, que sabe ir para o jogo, mas a gente está confiante e agora dentro de casa a gente espera ter mais uma vitória em cima delas. O técnico adiantou que três jogadores do Iranduba estão fora da partida. Temos aí a ausência da DL, que não pode por causa de suspensão, não é? E mais o caso da Laura, atacante, da Camila também atacante, que tiveram uns dias de folga para estar com a família aí, eu acho que resolvendo problemas particulares e a gente tem as jogadoras que vão suprir essa necessidade aí. Mas o grupo está completo, as jogadoras inclusive já se apresentaram, já retornaram, já vão reiniciar os treinamentos. A partida começa às 8 horas da noite na Arena da Amazônia e elas querem terminar o jogo tão felizes quanto no treino de hoje. E olha, com a vitória do jogo de ontem, o Corinthians subiu para a primeira colocação, mas se o Hulk da Amazônia vencer hoje, eles podem reassumir a posição. A gente continua falando de esporte do Amazonas para o Brasil e quem sabe para o mundo. Hoje nós vamos conhecer a ginasta Emily Góes, que já faz parte da seleção brasileira e pode representar o Amazonas e o país nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Amazonense, 1,67m de altura, 16 anos de idade e um currículo esportivo de dar inveja. Quase 10 anos no esporte, com 4 horas diárias de treino, renderam um sonho. Emily agora faz parte da seleção brasileira de ginástica rítmica. Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, ela viaja para Aracaju e na cidade nordestina começa um novo desafio. É que para se classificar como titular na seleção, Emily tem que treinar muito mais. Das 10 meninas convocadas, apenas 5 serão titulares. E se depender dela... A gente vai competir entre a gente para conseguir uma das 5 vagas. E eu pretendo dar tudo de mim, tudo. Eu vou lá para dar a minha vida para conseguir uma dessas 5 vagas, porque eu quero muito 2020. E se depender da treinadora, também podemos ter a certeza de que nossa amazonense vai chegar muito mais longe do que se imagina. Além dos treinos, tem também muita conversa no ginásio. É uma espécie de treinadora mãe. Agora é com ela, a responsabilidade é estar com ela. A gente já conversou bastante. Eu já falei que agora é o momento dela mostrar tudo o que ela lutou esse tempo todo na ginástica. Emily sonha em representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Para isso, a jovem precisa se manter na seleção brasileira até o ano em que os Jogos acontecem. De Manaus para o mundo, sim. Eu espero que em Tóquio em 2020 eu esteja lá, em 1, 2, 5, competindo, representando o nosso Brasil. E quem sabe até conseguir uma medalha. E é assim, pelo esporte, pelos sonhos, pelo futuro, que Emily promete fazer um esforço ainda maior para superar a saudade da família e dos amigos quando estiver morando em Aracaju. Com a mãe e também com a avó, que sempre a levou aos treinos, o carinho é ainda maior. Sentimento tão forte que leva às lágrimas. Eu vou ficar com saudade, sim, né? Porque ela é minha avó, ela sempre me trouxe para o treino. E a minha mãe também, eu vou ficar com muita saudade dela. Mas eu vou para lá, elas sabem que é meu sonho e eu vou conseguir, sim. E com um olhar sereno, ela para em meio ao ginásio para contemplar uma frase que não a deixa desistir. Vamos desejar, então, boa sorte para a Emily ficar torcendo aqui por ela. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho